Tá procurando carro pra comprar? Cuidado, hein? Anúncios de carros estavam escondendo uma quadrilha de sequestradores em São Paulo. E o Passaia tá chegando com os detalhes. Bom dia, Passaia. Bom dia, Eduardo. Perigoso isso aí, né? Carro barato, aquela coisa toda. Aí, veja bem, a pessoa que vai pra comprar um carro é porque ela tem dinheiro na conta. Por mais que hoje você não vá com dinheiro em espécie, mas você tem um dinheiro pra transferir. E o que os bandidos, esses que estão chegando aqui agora na delegacia, o que eles queriam é exatamente isso, pessoas com grana. Quando chegavam pra comprar um carro, eram levadas pra um cativeiro e obrigadas a transferir tudo. Só que não tinha carro nenhum. Isso é golpe. Põe no ar. Sete pessoas, sendo um menor de idade, saindo da viatura da polícia. Todos são integrantes de uma quadrilha que manteve dois homens reféns em um cativeiro durante quatro horas. Eles foram atraídos por um anúncio de venda de carro numa rede social. Quando chegaram ao local, combinado com o suposto vendedor, foram surpreendidos pela mudança de endereço. No local novo, foram rendidos por sequestradores armados. Aí, de repente, chegam os quatro indivíduos e levam pro cativeiro. Nós fomos agredidos, fomos colinhados na cabeça, nas costas. Ameaçadas, as vítimas foram obrigadas a fazer várias transferências bancárias. O prejuízo ultrapassou os 180 mil reais. Eles próprios que fizeram as transferências. Pegaram os celulares, né? Mandavam a gente desbloquear. Abriram contas, fizeram reconhecimento facial. Tudo eles que fizeram. A prisão aconteceu depois que os homens foram liberados pelos criminosos. Eles conseguiram ligar pra polícia. As vítimas foram socorridas e passaram características dos sequestradores. Os policiais começaram as buscas e encontraram um carro suspeito, com parte da quadrilha. Os mesmos confessaram de pronto que haviam acabado de participar de um sequestro e estavam fazendo piques e saques da vítima. As quatro pessoas foram presas e indicaram onde estavam as outras três envolvidas. Elas seriam responsáveis por receber o dinheiro na conta, os famosos laranjas. Com os dados, a polícia conseguiu fazer a prisão de mais três receptadores. Pra quem foi vítima, o desejo era que tudo acabasse logo. Terminar logo e ir embora pra casa. É complicado o negócio. É o que você pensa, né? Ir embora pra casa e os valores a gente corre atrás agora, né?